E essa loja é loucura. Vem, pode vir, que você vai comprar muito e gastar muito pouco. Acredite que qualquer peça da loja, tem calça comprida, tem batinha, tem roupa masculina, feminina, tem blusa de gola olímpica, a R$6,00, gente. Nós separamos algumas peças aqui porque as pessoas não acreditam, não é, Roberta? Olha, R$6,00. Aqui, ó, R$6,00. Camiseta masculina ali, lindíssima, batinha também, a R$6,00 pra você presentear agora no dia dos namorados. Olha só, gente, que loucura. E você ainda facilita, né? E três vezes sem juros do cheque pré ou pode pagar no cartão Mastercard. Olha que loucura. E eles abrem aos domingos também. O horário de vocês qual é? Das 11 às 18 no domingo, o telefone é 3818165, endereço Rua Augusta, número 2046, próximo do metrô Consolação. O que é que você tá esperando? Qualquer peça a R$6,00. É loucura. Corre.